Olá pessoal, tudo bem? Hoje vou provar combos estranhos da grávida Bela, da novela Bela a Feia. É assim, eu não vi propriamente as comidas, mas ouvi a Vera, a mãe do Rodrigo e a Bela, a falarem sobre os desejos de grávida que a Bela teve durante a gravidez. E a primeira combinação é feijão com goiabada. É assim, eu não sei qual é o tipo de feijão que ela utilizou ou que ela comeu, mas eu vou usar o feijão frado. Então, já tenho aqui a goiabada com o feijão frado. Não me parece nada apetitoso, mas vamos ver. Então, o que eu senti primeiro foi o feijão frado, por incrível que pareça, e depois senti o doce da goiabada. E depois senti os dois juntos. É, não é mau. Se eu faria no meu estado normal, não. Eu nunca estive grávida, portanto não sei. Mas, sei lá, é... Não é mau. De zero a cinco do... Três. É, é normal. A segunda combinação estranha é manga picada com feijão. Ora, temos aqui. Não sei se está uma quantidade certa de feijão para manga, mas pronto. Vamos provar? Não. A manga é doce. É assim, eu normalmente gosto de açúcar. Misturar o doce com o salgado. Mas a manga é doce. E depois vem com o feijão frado. E não dá muito bem. Eu nem sei o que é que provei. Não tem razão de ser. Não tem razão de ser. Zero. 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 De cinco e de dez. Zero. A terceira e última combinação é milho com chocolate. Eu não sei se era milho, assim, tipo grãos. Ou se era em espiga. Ou uma saroca. Por isso... Quer dizer, eu acho que não era grãos cruz, não é? Mas tipo grãos estes, mas separado. Será que era em separado ou era em conjunto e tal? Não faço a mínima. Vamos experimentar. Bom, meu Deus. Vou ficar com os dedos todos estouros. Ok? É assim. O que eu sinto mais é o chocolate. Porque também é chocolate de leite. Então, super doce. E depois o milho. A textura e tudo mais. Eu gosto. O sabor do milho é um bocadinho mais... É menos apurado. Do que o chocolate de leite. Mas... É bom. Suja-se bastante. Mas é bom. Não experimentei fazer, tipo, os grãos. Estes grãos já cozidos. Com chocolate e depois congelar. Se calhar era bom. Não sei. Façam em casa. Depois entendem como correu. É esta receita barra combinação estranha do... Quatro. Quatro. De cinco. Se gostaram deste vídeo, por favor, dêem um gosto. Subscrevam ou inscrevam-se no meu canal. E comentem aí embaixo qual destas combinações estranhas gostariam de experimentar. A minha preferida, definitivamente, que é a última do milho com o chocolate. Talvez porque eu adoro milho e adoro chocolate. Talvez esteja por isso. É tudo. Até ao próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.